Bom dia, sétimo ano. E aí, vamos para a nossa aulinha 10 de inglês, certo? Página 20, tá? Nós começamos na outra aula a unidade 4, já, né? Com o Be Like e o Look Like. E hoje aí a gente vai continuar aqui começando com um exercício aqui da página 20, tá bom? Aqui no Your Turn, vocês vão completar as conversações com as palavrinhas do box. Então, nós temos ali o Are, Brown, Is, Like, Look, Shy e Red. Lembra que eu expliquei para vocês como a gente monta as perguntas com o Be Like e com o Look Like? Então, vamos relembrar aqui, ó. Então, se eu vou perguntar com o Be, o verbo Be, eu vou perguntar assim, por exemplo. What are you like? Certo? What are you like? Então, aqui eu estou fazendo a pergunta com o Be Like. Quando eu pergunto, quando é feita essa pergunta para vocês, vocês vão poder responder tanto sobre a personalidade de vocês, quanto sobre a aparência de vocês. Então, vocês podem dizer assim, ó. So, I am tall, I am tall, I have long hair, I have long hair, and I am talkative. So, I am tall, I am tall, I am tall, I am tall, and I am tall, and I am tall, and I am tall. Certo? Então, você descreveu um pouco da sua aparência física, tá? E você também falou um pouquinho da sua personalidade, certo? Então, quando eu uso o Be Like, eu tenho essa, eu posso responder sobre aparência e sobre personalidade. Agora, quando eu uso o Look Like, a pergunta não é com o verbo Be, tá? A pergunta é com o presente. Então, aí seria assim, ó. Percebam, ó, que eu vou usar o alcinha ar do presente para fazer a pergunta. Então, o What Do You Look Like? Aqui, o Look Like quer saber somente sobre aparência, certo? Então, aqui você só vai poder responder, I am tall, I have long hair, por exemplo. Então, você não vai falar nada sobre sua personalidade, ok? Então, aqui só sobre aparência. Então, aqui a gente vai completar as lacunas com essas palavrinhas que estão ali. Então, olha lá, letra A. O que que tá faltando na pergunta? What are you like? Né? Ó, what are you, tá faltando o que no final? Like, certo? Aí ela tá respondendo, a menina está respondendo. I am tall and... Então, aqui, ó, das palavras que eu tenho aqui como opção, eu posso falar sobre a personalidade dela. Que no caso é shy. Então, I am tall and shy, certo? Que ela falou sobre aparência e sobre a personalidade dela. Letra B. What is she like? Então, a mesma coisa, ó, eu tenho like no final, eu tenho she, então o que que falta aqui? O is, certo? What is she like? She is very nice. Ela é muito legal. Pronto, tá? Então, a pergunta com o be like, ela é mais genérica, você pode falar sobre qualquer coisa, né, sobre a pessoa. Letra C. De novo, ó, tem o like no final, tem o they aqui, então tá faltando o que? Are. What are they like? They are cute but lazy. Aqui ela respondeu só dando características da personalidade, né? Por quê? Porque eu tô perguntando com be like. Letra D. What do your parents look like? Então, aqui tem que ser o look, tá? Porque a pergunta foi montada com do, então lá no final tem o like, tá faltando o quê? Tá faltando o look, certo? Então, what do your parents look like? Aí, vejam que na resposta dela, ela só vai dar características físicas, ó. They are tall, my mom has red hair and my dad has brown hair. Então, aqui a gente vai responder de acordo com a imagem que nós temos ali, né? Então, red hair e depois brown hair, tá? Então, ela respondeu só sobre a aparência dos pais dela, ok? Number two, vocês vão tentar, mais uma vez a prof vai falar, tentem, gente. Isso é um exercício que quanto mais vocês fizerem, melhor o ouvido de vocês vai ficando. Por mais que eu sei que vocês têm dificuldade de ouvir, eu entendo perfeitamente, tá? Não é que a prof não entende, não. A prof entende que vocês têm dificuldade. Mas tentem ouvir e tentem pegar alguma coisinha. Não é pra vocês entenderem 100% do áudio, tá? Tentem pegar alguma coisinha aqui e ali, pra vocês encaixar. Quem é o pai do Pete, né? Pete's dad. Quem é the new Spanish teacher? Quem é Mia's mom? Quem é the new English teacher? E quem é the new student, tá? Então, vocês vão relacionar ali, vão colocar a letra A, B, C e D, certo? Em cada uma das pessoas, de acordo com a descrição que é dada no áudio, tá certo? Então, lembrando, vocês vão fazer a leitura do RA na página de abertura da apostila. Vai abrir os áudios dessa unidade, tá? E esse aqui vai ser na minha, aqui tá como áudio 8. Na de vocês, eu não sei se vai ser o primeiro áudio, tá? Mas, enfim, é dessa forma que vocês têm que fazer, tá bom? E aí, amanhã, a gente corrige e vê se vocês conseguiram entender, certo? Aqui no Organize Your Ideas, é pra vocês organizar quem eu uso com quem, certo? Então, aqui vocês vão ligar. Então, vocês podem até usar, por exemplo, uma caneta diferente, de cor diferente, ou um lápis de cor, tá? Pra ficar bem esclarecido quem eu uso com quem. Então, por exemplo, o I, tá? Eu uso com am, I am ou I was. Então, liga lá. I am ou I was, que tá junto, tá? E I have, certo? Isso aqui é um resuminho, tá? Do uso do verbo be e do verbo have, certo? You. You eu uso you are ou you were, certo? E you have, tá? Maggie. Maggie é ela, né? Então, é Maggie is e Maggie has. Oliver and Jen, que são eles, são duas pessoas. É are e have, certo? Aí, ó, aqui, só pra vocês conferirem, essa primeira parte aqui, ó. Tá? Ver se tá certinho aí, ó. Essa segunda parte, tá? Aí, você vai colocar, por exemplo, Oliver and Jen. Tem brown eyes, short hair, curly red hair. Deixa eu só ver se é relacionado com exercício dois, tá? Só um pouquinho aqui. Tá? Que agora eu fiquei na dúvida. Ah, não. Acho que essa aqui é só uma sugestão. Ah, não. Para tudo. Por exemplo, ó. Short. Eu posso dizer I have short? Não. Então, o short é dessa, dessa aqui, ó. O short eu uso com o verbo be. O brown eyes é have. I have brown eyes. She has brown eyes. Talkative. He is talkative. Então, talkative aqui com o verbo be. Short hair. Have. I have short hair. Então, liga lá com o have. Thin. I am. Thin. Serious. I am. Serious. Shy. I am. Shy. E aí, aqui, curly hair é have, né? I have curly hair. Tá? Então, são três aqui que eu uso com o have e has. Que é brown eyes, short hair e curly red hair. Ok? Os outros é todos com isso. Virando a página, aqui no Enjoy, vocês têm no material de apoio um jogo de tabuleiro, tá? Esse jogo de tabuleiro é esse aqui, ó. É sobre descriptions, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente iria jogá-lo, né? Vocês podem aí jogar com o colega, se for visitar vocês, se vocês estão indo se visitar, enfim, né? Mas, aqui, não tem como nós jogarmos, certo? Então, vamos para o reading time. Discuss the following questions in small groups. Em sua opinião, o que é um estereótipo? Vocês já ouviram essa palavra, o que é um estereótipo? Já ou não? Não? Então, vocês vão pesquisar essa palavra no dicionário, tá? Vocês vão pesquisar essa palavra no dicionário para ver se vocês entendem, tá? O que é estereótipo. Porque, assim, a prof. pode até explicar aqui para vocês. Mas, eu preciso que vocês também pesquisem e busquem um pouquinho desse conhecimento, tá? Só vou dar um exemplo aqui para vocês, sobre essa questão do estereótipo. Não existe uma fala, assim, que fala que todo adolescente é aborrecente? Vocês gostam de ouvir isso? Não, né? Por quê? E isso é um estereótipo que colocaram que todo adolescente aborrece as pessoas, aborrece os pais, aborrece os professores, aborrece a família, né? Então, aí criou-se esse estereótipo. Então, é você criar uma imagem de uma determinada pessoa, de um determinado grupo de pessoas, muitas vezes, certo? De uma forma errada, né? Que não é legal, que não é... Que, muitas vezes, aquele grupo de pessoas não se sente bem com aquele tipo de estereótipo, com aquele tipo de característica. Ou, por exemplo, assim, como muitas pessoas dizem, ah, que todo baiano é preguiçoso. Não, né, gente? Tem preguiçoso em todas as regiões do país, certo? Então, a gente não pode estereotipar um determinado grupo de pessoas e dizer que todo aquele grupo é assim, certo? Porque isso você cria rótulos e não é certo, né? Então, vocês pesquisem lá no dicionário o que é estereótipo, tá? Para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso depois. Letra B. Que características os adultos atribuem a jovens da sua idade? Você acha que eles têm razão ou essas características fazem parte de um estereótipo? Então, agora que eu quero que vocês reflitam sobre essa questão do aborrecente. Que características, em geral, os adultos atribuem a jovens da idade de vocês, né? A adolescentes da idade de vocês? Vocês acham que eles têm razão nessas características? Ou se elas fazem parte de um estereótipo? Porque nem todos os adolescentes aborrecem, né? Alguns até aborrecem, né? Vamos combinar. Mas a gente não pode generalizar que todo adolescente é assim ou é assado, certo? Então, isso está criando, né? Foi criado esse estereótipo. Então, aqui nós temos um artigo que foi publicado na High School... Num jornal de uma High School, tá? E na High School newspaper. Então, a gente vai sublinhar os traços de personalidade que o autor menciona e aí vocês vão me dizer se eles são negativos ou positivos, tá? Então, diz assim o texto, ó. In the world we live in, in the world we live in, everyone creates their own opinion of each other. It's normal for an adult to think that all teenagers are lazy, rude, and incompetent. However, just because many adults think, think, this doesn't make it true. Of course, there are times when teenagers can be a little unruly and out of control, but that doesn't include all teenagers and that doesn't mean teenagers don't have a good side. We are all individuals and we are all unique. Então, olha só. Que palavras aqui que indicam traços de personalidade, ó. Na segunda linha, circulem lá. Lazy, rude, incompetent. Depois, na quarta linha, unruly, out of control. Então, esses aqui são os traços de personalidade que ele menciona, tá? Então, ele diz assim, ó. No mundo em que vivemos, todos criam a sua própria opinião sobre cada um. Ah, eu acho isso, ela acha aquilo e ponto, né? É normal para um adulto pensar que todos os adolescentes, veja bem, todos os adolescentes são fixosos, são rudes, são incompetentes. Entretanto, não é só porque muitos adultos pensam assim que isso significa que seja verdade, certo? É claro que há vezes que os adolescentes podem ser um pouco desregrados, fora de controle, né? Aquilo que a profe falou, vamos combinar que existe, existe. Mas isso não inclui todos os teenagers, certo? E isso não significa que os adolescentes não tenham um lado bom, tá? Então, todos nós somos indivíduos e todos nós somos únicos, ok? Então, esses traços de personalidade que ele mencionou aqui, são positivos ou são negativos? Negativos, né? O que a maioria dos adultos pensam sobre os adolescentes, que são preguiçosos, que são rudes, que são incompetentes, que são desregrados, que são fora de controle, tá? Mas isso não pode servir como regra geral, né? Existe um, existe outro, existe. Mas isso não pode servir como regra geral, que todos são assim, certo? Número três. How can you break the team stereotype? Então, como que nós vamos quebrar esse estereótipo do adolescente? Color the positive characteristics you believe you and your friends have. Look them up in the dictionary if you need. Então, aqui nós temos nove características, tá? Qual delas são positivas e que você acredita que você e seus amigos têm? Então, aqui são vocês que vão colorir, que vão pintar aí, ó. Por exemplo, brave. Você acha que você é corajoso? Brave. Pinta aí. Se você acha que você e seus amigos são brave, pinta aí. Flexible. Flexível. Por exemplo, você aceita a opinião do outro? Yes or no? Smart. Esperto. Curious. Curioso. Eu acho que esses todos são, né? Generous. Generoso. Isso é difícil, mas... Tech savvy. Que está ligaderno nas tecnologias, né? Tem conhecimento aí nas tecnologias. Open-minded. Tem uma mente aberta, aceita... Sempre novas opiniões. Determined. Quando eu quero, eu vou atrás até eu conseguir. E active. Então, quais dessas características você acredita que você e seus amigos têm? Pintem aí e me falem depois, tá? Então, olha só. Aqui embaixo, vocês têm o significado de stereotype em inglês, tá? Eu quero que vocês procurem isso em português também, para vocês terem bem claro, bem definido na mente de vocês o que é isso, para que vocês não façam isso com as pessoas. Não criem estereótipos sobre as pessoas, tá certo? Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Próxima aula a gente continua com esse assunto, tá bom? Só vou pedir uma coisinha para vocês, ó. Não, deixa quieto. A gente vai na próxima aula, tá? Na aula de amanhã. Então, hoje a gente encerra aqui, tá bom? Amanhã a gente continua, página 22. Tchau, tchau.